Depois de ter o acesso, a pessoa, nesse mesmo link, pode colocar o login e a senha. E vai entrar no sistema. Ela vai selecionar a instituição que é dela, eu vou colocar uma de teste aqui, e abre a página inicial do sistema. Então, aqui, nós temos listadas, lado a lado, todas as possibilidades de utilização do SINC. E a gente vai trabalhar com cada uma delas agora. A primeira sessão é essa de informações. Nessa área, nós compartilhamos todas as novidades referentes ao sistema. Então, publicações, avisos, notas, todas elas serão compartilhadas aqui. Hoje, a gente tem dois documentos nessa sessão. Nós temos esse, que é o Cadastro de Novo Paciente no Ciclom Operacional. Vou abrir ele aqui. Ele é um documento que explica, passo a passo, como cadastrar uma pessoa no Ciclom Operacional, para início de tratamento. explicando que, na verdade, o processo deve ser de importação do cadastro desse paciente do Cicel, para que não haja duplicidade. Como o SINC é um sistema que cruza os dois sistemas, o Cicel e o Ciclom, se a pessoa for cadastrada de uma forma no Cicel e de uma forma diferente no Ciclom, no cruzamento automático que é feito, o sistema não reconhece como sendo a mesma pessoa. E aí, a gente vai ter uma duplicidade no Gap. Então, na verdade, a pessoa não é Gap de tratamento, porque ela está no Ciclom, mas como ela está digitada, está cadastrada de uma forma diferente do Cicel, o sistema vai entender que ela está no Gap de tratamento. Então, para evitar essa duplicidade, a gente precisa fazer essa importação do Cadastro do Cicel. E nesse guia estão todas as orientações para esse processo. O segundo documento que está nessa aba de informações é o Guia de Utilização do SINC. Então, além desse vídeo que a gente está fazendo, nós já criamos um documento que é um passo a passo de utilização do SINC. Ele tem o que é o SINC, como as informações são coletadas, quem pode ter acesso, como solicitar acesso, e ele detalha também, passo a passo, cada funcionalidade do sistema. Então, é bem interessante que todos também vejam, leiam esse guia que está aqui no próprio sistema. Então, é importante que todos os usuários do SINC visitem com frequência essa sessão de informações, porque qualquer novidade vai ser compartilhada aqui. Então, é importante que todos os usuários do SINC.